O mês de janeiro é comemorado o mês da saúde mental, mais conhecido como janeiro branco. São feitas campanhas que visam manter os cuidados mentais de uma pessoa. Profissionais de saúde disponibilizam tratamento com psicólogos, psiquiatra e entre outros profissionais. Caroline de Paula é enfermeira da UBS Areal e fala sobre os cuidados com a saúde mental e quais são os riscos que os transtornos e pânico podem causar. O janeiro branco vira chamar atenção para o cuidado com a saúde mental, porque nós sabemos que hoje em dia há muita correria, a gente trabalha, estuda, para quem tem filho, tem família, acaba que a gente não tira tempo para cuidar da nossa saúde mental. Então o janeiro branco vira chamar atenção para isso. São casos que acontecem mais geralmente. Quais são os tratamentos e o que os profissionais de saúde fazem para que possam melhorar a saúde da pessoa? O tratamento pode ser em relação à terapia, no caso do psicólogo, tem também psiquiatra e também, dependendo da condição, pode também entrar com medicamento. O tratamento pode ser em relação à saúde mental e pânico, tem também, dependendo do psicólogo, 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 tem também, dependendo do